Fala galera do Camisas e Chuteiras! Essa semana eu soltei uma caixinha de perguntas lá no Instagram pedindo sugestões de chuteiras baratas que vocês queriam ver a análise aqui no canal. E quando eu falo chuteiras baratas, são chuteiras com preço bem menor mesmo. Não estou falando de pegar uma chuteira intermediária que custa R$400 e encontrá-la na promoção. Não, estou falando do preço cheio mesmo. E hoje, com a situação atual, é muito provável que o novo barato seja de R$300, R$350 para baixo, porque já tem muitas marcas aí fazendo alterações nos preços e a tendência é que isso piore. Então não precisa esperar mais agora. O que eu falei no final do ano passado, que não teríamos mais chuteiras boas e baratas por R$250, está se tornando realidade. Então a situação vai ficar cada vez mais difícil agora. Então eu tentei encontrar opções um pouco mais baratas e que mesmo que pequem em alguns aspectos, entregue um pouquinho de qualidade ali, um pouquinho de conforto para vocês. Como muitos desses modelos disponíveis na internet estão faltando numeração, está bem complicado de conseguir 40, 41, 42, e como vocês sabem, a minha numeração é o tamanho 41, eu decidi fazer uma coisa diferente. Eu saí aqui na minha cidade hoje e fui em 5 lojas de calçado, 5 lojas de materiais esportivos, tentar encontrar alguma dessas chuteiras que vocês pediram para fazer a análise aqui. Então nesse vídeo eu vou falar sobre algumas chuteiras dessa lista que eu tive a oportunidade de experimentar e te mostrar qual chuteira que eu acabei comprando. Mas essa análise completa vocês verão no próximo vídeo. Eu deixei links desses modelos aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Lembrando que sempre que vocês compram por esses links, vocês não pagam mais caro e me ajudam a continuar trazendo cada vez mais conteúdo para o canal. Um dos modelos que vocês pediram muito e eu experimentei a versão FG é a Adidas Deportivo. Ela é um modelo de entrada com cabedal sintético e tem o mesmo solado usado nas .4 da Adidas. Eu achei o toque do cabedal macio e o revestimento interno do calcanhar bem feito. E para minha surpresa, o solado também é de boa qualidade. Em relação à forma, eu experimentei um modelo com tamanho 41, mas achei muito justo. Então eu experimentei também com tamanho 42, que é meio centímetro maior do que eu uso normalmente, e achei que o ajuste ficou bem melhor. Ela é uma chuteira que tem uma forma um pouco mais estreita, ela é feita de material sintético, então esse cabedal não vai lacear como uma chuteira em couro. Então caso você tenha a oportunidade de experimentar primeiro, é a melhor opção. Para mim, meio centímetro maior ficou melhor, e essa é a recomendação que eu tenho para vocês. Agora se você tem um pé mais fino e gosta de um ajuste muito certinho, talvez a numeração regular funcione. Eu já encontrei o modelo em algumas promoções por até R$ 150, mas o valor normal é R$ 279,99. Em alguma promoção pode até valer a pena, mas com o preço cheio você consegue opções melhores e até mais baratas. Eu fiquei surpreso com o número de pedidos para que eu fizesse uma análise de alguma chuteira da Mataus. Essa é uma marca que eu utilizei muito na minha infância e na minha adolescência. Eram chuteiras bem baratas, com qualidade muito boa. Se eu não me engano, a Mataus é uma marca mineira aqui do meu estado, mas nunca consegui contato com eles. Então eu fui na loja, experimentei a Mataus Azurra, que era a versão para a sua site que tinha lá. E o modelo é basicamente a mesma coisa de, sei lá, 10, 15 anos atrás. Não mudou tanta coisa, não é uma chuteira que evoluiu. É uma chuteira um pouco mais clássica, mais robusta, pesada. É um couro de boa qualidade, um pouco mais grosso, mas eu acredito que à medida que você vai utilizando, ela vai pegando o formato do seu pé ali, vai ficando um pouco mais maleável e aumentando um pouquinho o conforto. Mas não é um couro finíssimo como a gente está acostumado a ver em modelos mais caros. Mas pelo menos não tem miséria de couro. Quase todo o cabedal é feito de couro natural, que eu acredito que seja um couro bovino. O revestimento teixo do calcanhar, apesar de não ter tanto acolchoamento assim, é até confortável. O problema ficou mesmo para combinação de solado e entressola. Na realidade, o solado nem é um problema, só é pesado. Mas é um solado que parece ser até versátil. Mas a entressola me desanimou. Não dá para falar que é um solado bicolor, porque de fato essa parte branca é feita em EVA. Mas também não dá para falar que ele vai amortecer alguma coisa. É uma entressola muito rígida mesmo. E mesmo apertando ali com a mão, calçando a chuteira sem a palmilha, tentando fazer a pisada, eu realmente não senti nenhuma diferença com a entressola. O que realmente proporciona um pouquinho mais de conforto é a palmilha, que aí sim é excelente. É uma palmilha em EVA bem mais espessa, bem macia mesmo, que me surpreendeu, porque eu não esperava ver uma palmilha daquela qualidade em uma chuteira bem mais barata. O modelo oscila entre R$ 180 e R$ 210, dependendo se tem ou não entressola e se é a versão para o seu site ou campo. Eu acredito que a versão FG é uma opção um pouquinho mais interessante. O modelo mais pedido dessa lista foi a Nike Beco 2 TF, a versão para o seu site da clássica Nike Beco de futsal. O modelo tem o mesmo cabedal da versão IC, mas conta com um solado que já foi muito utilizado nas antigas versões Club da Nike e atualmente também é utilizado na Nike Bravata, que se eu não me engano é um modelo que saiu de linha, porque eu não encontro em lugar nenhum. É um solado muito bom, o cabedal é ok, mas eu gostaria de experimentar e fazer um teste com ela mesmo para ver se vale a pena. Infelizmente essa análise vai ficar para depois, quando eu conseguir encontrar um modelo com a minha numeração e com um preço mais justo. Eu não vou pagar R$ 250 em uma Nike Beco. Em relação às Clubs da Nike que estão com um preço absurdo de R$ 399,99, eu só gostei de algumas versões para campo. Eu não gostei nem um pouco dos cabedais, mas os solados FG barra MG são de ótima qualidade. A Vapor 14 Club FG, MG por exemplo, tem uma configuração de travas que é excelente para quem quer jogar em um campo mais seco, mais duro e não gosta de travas tão altas. Mas entre todas essas chuteiras que eu experimentei, que eu achei com uma qualidade um pouco melhor, que eu vi mais benefícios e tem um preço um pouco mais justo, é a Puma Rápido 3 TT. Em outros tempos seria fácil encontrar a Rápido, Spirit ou Tacto entre R$ 120 e R$ 150, mas eu acabei pagando R$ 180 por esse par. Eu já comprei chuteira muito melhor por esse mesmo valor, mas como tudo mudou e vocês me pediram para fazer a análise de alguns modelos mais baratos, eu achei que valeria a pena trazer essa análise para o canal. Então fiquem ligados que no próximo vídeo eu falarei para vocês por que eu acho que vale a pena investir na Rápido 3, mesmo tendo algumas ressalvas. E caso vocês tenham interesse em comprar qualquer um desses modelos, tem links aqui embaixo. E antes de finalizar o vídeo, um recado rápido e importante. Se você já acompanhava o Fiseando Bem, que é o meu outro canal onde eu falo sobre tênis, que é uma outra paixão que eu tenho, voltei a publicar vídeos por live. Então se você ainda não acompanhava e quer conhecer, deixei o link aqui nos cards. Se gostaram do vídeo, deixem o like, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve!